Que coisa boa! Eu tenho aqui uma outra entrevistada, né? Outra entrevistada aqui, que é a Maria Leuda de Oliveira Lima, está acompanhada aqui da Andréia, que é a assessora de comunicação social lá do Senac, né? Andréia, obrigado pela sua presença, Andréia. E hoje, à tarde, às 5 horas, começa no estacionamento do São Luís Shopping, é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Oficina Alimentação Alternativa, unidade, restaurante, escola. Olha, aquele restaurante escola do SESC, do Senac, é o bicho. Espetacular! Olha, você já está vendo as fotos aí, ó. Lá você está habilitada a cozinhar bem. Vai almoçar lá no restaurante do Senac, vai. Vai lá, dá uma passadinha lá, para você ver. Espetacular! Então, a gente conversa aqui com a Maria Leuda. Aqui tem uma pergunta que não foi colocada, vamos perguntar, né? É a primeira vez que o Senac Baranhão participa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia? E como vai ser essa participação, Leuda? Explica para a gente ali na câmera. Bom, boa tarde a todos, Zé Cirilo. É realmente a primeira vez que nós estamos participando, enquanto parceiros da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Estamos com uma atividade, com uma programação bastante diversificada, para todos, né? Especialmente aos professores, pela passagem do seu dia também, estamos convidando a todos, né? Que compareçam. E nós estamos desenvolvendo uma programação que contempla vários eixos, né? A cada dia vai ser trabalhado um eixo diferente. Por exemplo, hoje nós estaremos, excepcionalmente, às 17 horas, que os demais dias vai das 9 às 20 horas. Hoje nós estaremos com a oficina de alimentação alternativa. Teremos uma programação a cada dia diferenciada, que vai do eixo de informática, imagem pessoal, educação à distância, sempre procurando trazer algo que venha somar com a questão da sustentabilidade. E, por isso, essa oficina de hoje, que vai ser realizada pela professora Maiara, instrutora docente do restaurante escola, onde ela vai nos ensinar a preparar vários pratos da culinária regional, pratos quentes, pratos frios, sobremesa, refrigerante, tudo com alimentos alternativos, que são aqueles alimentos... Agora, como participar e como se inscrever para participar dessa festança legal? Bom, a inscrição é gratuita, basta que o interessado se desloque até o local, que é o estacionamento do São Luís Shopping. Nós estamos com o estande VIP lá, aberto a todos, e a necessidade é apenas de levar a carteira de identidade, o número da identidade e o CPF, para participar das oficinas. E qual a atividade que vai ser oferecida hoje no estande do Senac? Hoje nós vamos estar realizando a oficina de alimentação alternativa. Alternativa. Começa a que horas? Às 17 horas, encerra às 20 horas. Às 20 horas. Exato. Então, você está convidado, né? Repita aí como participar, para as pessoas saberem como participar. Se dirigir ao estacionamento do São Luís Shopping, a partir das 17 horas, nós estaremos lá, recebendo a todos para a realização da oficina, levando a identidade e o CPF. Ok. Maria Leuda, muito obrigado pela sua presença. Um abraço ao doutor Ayrton Batista Lopes, e que o Senac continue qualificando, e fazendo com que a mão de obra fique cada vez mais especializada. A gente te agradece. Tá bom? Um grande abraço. Ok. Vamos ao Nordeste Mais. Vamos ao Nordeste Mais. Vamos lá. Em Alagoas, conheça um apaixonado por pipa. Pipa, 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 papagaio, papagaio. Desenha e monta uma variedade de pipas para colorir o nosso céu azul lindo e maravilhoso que Deus nos deu de graça. Veja só. Olha voando. É uma vaca? É um cavalo? É um gato? É um peixe? Esses são alguns tipos de pipas que enfeitam o céu de Maceió. Elas fazem parte da imaginação criativa de Sérgio. Olha que beleza. Casada há mais de 50 anos com um homem que sonha em voar num papagaio, Maria se acostumou a ver pipas espalhadas por todos os cantos da casa. Esta, com as cores da bandeira do Brasil, é a preferida dela. Ele corre, ele agacha e passa o dia todo sem sentir. Nem fome e sede, talvez, né? A pipa nasceu na China antiga, há 1.200 anos antes de Cristo. Os movimentos e as cores funcionavam como sinalizadores para os militares. Na Europa, conquistaram as crianças. No Brasil, é um brinquedo para todas as idades. Desde criança, este ex-piloto faz papagaio. Até voou num deles sobre o lago de Brasília. O sonho de Ícaro começa nesta pequena oficina. Primeiro, o Sérgio, confere os moldes, os rabiscos. Agora, vê se está tudo em ordem. Tudo é feito com muita precisão. Depois de cortar o tecido, começa a dar asa à imaginação. A pipa ganhou forma e está pronta para voar. Elas são feitas com armações de fibra de carbono, madeira, bambu, conexões de plástico e tecido resistente. Tem as cafifas tradicionais, outras em formato de estrela, caixote. Sérgio fez mais de 300 tipos. O astronauta brasileiro Marcos Pontes ganhou uma de presente. Olha, voar para mim, voar para mim é a coisa mais maravilhosa que existe. Se Deus tivesse dado asa para o homem, nós estávamos perdido. O senhor, por exemplo... Nossa, eu vivia voando. Quando brinca com uma delas, ele volta a ser criança. Nem parece que acaba de completar 80 anos. Você solta a pipa nessa posição. A postura você é aqui, não agachado, dobrando a coluna, né? Sempre mantendo a coluna mais ereta, né? Esse é o seu segredo? Esse é um segredo, é um dos segredos. Mas quem é que não gosta de soltar pipa? É bom até na hora do trabalho. E aí